Boa noite a todos. Gratidão, primeiramente, a Deus por estar participando com vocês nessa pós-graduação, uma especialização ótima e muito interessante. Sempre gostei de fitoterapia, das plantas medicinais, dos fitoterápicos e resolvi entrar nessa especialização e foi muito bom, muito bom mesmo. Tive uma dificuldade na parte financeira, porque eu fiz naquela empolgação, mas a minha vida é muito corrida. Então, eu iniciei o meu trabalho profissional na área hospitalar, trabalho na área hospitalar desde os meus 18 anos. Comecei com um técnico de farmácia, aí eu fiz a faculdade e sempre fiquei nessa área de hospitalar. E aí veio pandemia, fiquei grávida de gêmeos e aí eu fui para a drogaria. E na drogaria eu só tenho tempo só no domingo, né? Mas aí eu fiquei na empolgação de saber como seria a especialização e entrei. E, assim, foi uma satisfação enorme, muito boa os ensinamentos. Fiz alguns cursos de fitoterapia, mas nada se compara com os conhecimentos que eu tive nessa especialização. Porque todas as dúvidas que eu preciso, entro com a doutora Isa, ela logo em seguida já entra me respondendo, já tirando todas as minhas dúvidas. Entrei sem medo, graças a Deus. E foi o que me ajudou, porque eu fiquei sem renda. Porque eu tive uma síndrome rara, síndrome de suat, não sei se alguém, se algum de vocês conhece. É uma das lesões que deu no meu rosto e no braço, no pescoço. Aí eu não pude trabalhar como eu trabalho na área comercial, na drogaria. E aí eu comecei a... Aí eu fiquei só uma semana só com as lesões. Graças a Deus saiu, até a dermatologista ficou abismada pelo tempo que ficou, que geralmente são seis meses com essas lesões. E aí eu fiquei só uma semana e logo depois eu comecei a fazer os atendimentos. Teve uma semana que eu atendi quase uns 20 pacientes. Aí eu comecei a atender parentes e aí com um valor mais acessível, 50 reais, 100 reais. Aí eu fui atendendo, atendendo, atendendo. E aí acabou que eu ia perdendo o medo de atender. Aí, graças a Deus, já consegui já paciente. O meu foco é mais emagrecimento e ansiedade. E aí já tenho já paciente já fazendo a segunda consulta, gostando. E sempre tem paciente que entra comigo pedindo opinião. Acabou que não sendo mais um contato de paciente, né? Pra um profissional. O meu contato com os meus pacientes está sendo mais de amizade. Que aí entra comigo, conversa, aí diz que gostou muito das conversas, da amizade, né? Que a gente cria um vínculo, né? Que todos os dias eu entro em contato. Eu fiz um grupo, né? Eu fiz um grupo de emagrecimento e um grupo de ansiedade. Aí cada um ajuda o outro. E aí sempre tem aqueles desabafos. Hoje eu não consegui fazer a dieta. E assim, estou muito feliz com o resultado. Agora o meu próximo desafio é pedir a emissão onde eu trabalho e partir somente pro atendimento. Porque assim, fazer uma divulgação melhor, né? Ter um consultório fixo, né? Presencial e continuar com o online. E aí o meu próximo desafio é esse. Aí eu, né, tô compartilhando, né? O que aconteceu comigo, pra que vocês saibam que é muito bom participar e ter maiores conhecimentos.